Fala pessoal, beleza? Rodrigo Passos do canal O Lico Faça Tutoriais. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar vocês a como colocar Live Wallpapers no seu Windows. E basicamente já vamos começar uma personalização aqui, clicando com o botão direito, exibir. Desmarcando essa opção de mostrar ícones para sumir os ícones da sua área de trabalho. Caso queira voltar, só fazer o mesmo procedimento e aí vai exibir. Mas a gente vai deixar sem ícones aqui, ok? Para ficar mais bonito. Certo? Fazendo esse procedimento agora, vamos para o passo principal. Que você vai entrar no site MoeWalls. Eu vou deixar link na descrição para ficar mais fácil para você clicar e já abrir esse site da MoeWalls. Basicamente esse site é um dos mais populares de Live Wallpapers. E aí você vai escolher um. Basicamente o que você escolher aqui é só clicar em Download. Eu achei esses aqui muito interessantes e resolvi baixar esse aqui do Modern Tanjiro. Eu não entendo muito de coreano, chinês. Então basicamente você vai fazer o Download do Wallpapers. É só clicar aqui em Download. Você vai ver que ele vai começar a fazer o Download rapidamente. Mas agora a gente tem que baixar o software. Basicamente você vai clicar aqui em Software. E vai clicar em MoeWalls Download. Também só clicar e ele irá fazer o Download do software. E aqui tem os requisitos mínimos, ok? Mas basicamente ele serve para o Windows 10, Windows 11, Windows 8 se você ainda usa, ok? E basicamente também para executar vai ser extrair o arquivo. E onde você extraiu ele vai ter o executável. Você vai clicar em Novo Projeto e vai iniciar a configuração. Eu vou mostrar para vocês como que é. Agora que o Download já foi feito tanto do vídeo, do Wallpapers e também do programa. A gente vai abrir aqui o programa. Basta extrair. Eu tenho dois monitores aqui. Arrastei para o outro. Você vai extrair a pasta. Pode ser com WinRar, WinZip, até mesmo o descompactador do Windows. E vai abrir as pastas. Deixa eu maximizar aqui. Você vai abrir e executar o programa MoeWalls.exe. Ao executar ele, bem simples. Ele vai mostrar as opções. Você vai clicar aqui em Create New Project. Coloque um nome. Eu coloquei um nome de Wallpapers. E aí dá a opção. Escolher arquivo e set URL. Se você tiver um vídeo de URL, ok. No YouTube. Exemplo. Eu vou colocar aqui para escolher o vídeo que eu fiz o Download. Basicamente agora eu vou clicar em ADD. Se o vídeo tivesse áudio, eu posso controlar aqui no volume e também a velocidade, ok. Mas basicamente também algo interessante que tem é que você pode marcar essa opção para iniciar com o Windows. Basicamente é só isso que tem nessa configuração aqui. Fez isso. Fez isso. Clicou em cima do UAU, que é o que você criou. O wallpaper animado já vai estar na sua tela. E você já pode personalizar. De uma maneira ainda mais fácil. Se você quer mudar essa personalização, você abre o aplicativo. Clique em Gallery. Ele vai abrir novamente o site. Você pode escolher outro Live Wallpaper. E aí você pode personalizar cada vez mais a sua área de trabalho com o seu gosto. Algo interessante também para fazer aqui seria para não baixar outro aplicativo para ocultar a barra de tarefas. A gente vai simplesmente ocultar com a personalização do Windows mesmo. Então você clica com o botão direito na barra de tarefas e vai fazer o seguinte. Vai clicar em configurações de barra de tarefas. E aqui embaixo você vai pôr em comportamentos da barra de tarefas. E marca a opção ocultar automaticamente a barra de tarefas. Fazendo isso a sua barra vai sumir. Caso você queira que apareça, é só clicar com o mouse, passar com o mouse na parte de baixo. Ou a clicar no Windows, na janela Windows. Basicamente é isso pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostei bastante. Vou usar algumas personalizações aqui. Se você quiser mais personalizações, comente aí. Você que gostaria de conhecer mais. E eu mostrarei para vocês. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.